De Gênesis capítulo 33 Levantou Jacó os olhos e olhou E eis que vinha Esaú e quatrocentos homens com ele Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas Pois as servas e os seus filhos na frente Leia e seus filhos atrás destes E Raquel e José por últimos Mas ele mesmo passou adiante deles E inclinou-se em terra sete vezes Até chegar perto de seu irmão Então Esaú correu-lhe ao encontro Abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou E eles choraram E levantando Esaú os olhos Viu as mulheres e os meninos e perguntou Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó Os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo Então chegaram-se as servas, ela e seus filhos E inclinaram-se Chegaram-se também Leia e seus filhos e inclinaram-se Depois chegaram-se José e Raquel e se inclinaram Perguntou Esaú O que queres dizer com todo este gado que tenho encontrado? Respondeu Jacó Para achar graça aos olhos de meu Senhor Mas Esaú disse Tenho bastante meu irmão Seja teu o que tens Replicou-lhe Jacó Não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos Aceita o presente da minha mão Porque eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus E tu te agradaste de mim Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe Porque Deus tem sido bondoso para comigo E porque tenho de tudo Insistiu com ele E ele o aceitou Então Esaú disse Ponhamos-nos a caminho e vamos Eu irei adiante de ti Respondeu-lhe Jacó Meu Senhor Sabe que estes filhos são tenros E que eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia Todo rebanho morrerá Passo meu Senhor adiante de seu servo E eu seguirei conduzindo-os calmamente Conforme o passo do gado que está diante de mim E conforme o passo dos meninos Até que chegue a meu Senhor em Ceí Ao que disse Esaú Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente Replicou-lhe Jacó Para que? Basta que eu ache graça aos olhos de meu Senhor Assim tornou Esaú Aquele dia pelo seu caminho Em direção a Ceí Jacó porém partiu para Sucote E edificou para si uma casa E fez barracas para o seu gado Por isso o lugar se chama Sucote Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém Que está na terra de Canaã Quando veio de Paddan Aram E armou a sua tenda diante da cidade E comprou a parte do campo em que estenderam a sua tenda Dos filhos de Amor, pai de Siquém Por cem peças de dinheiro Então levantou ali um altar E chamou-lhe El Eloé Israel Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto